A mais nova pesquisa do Data Folha mostra Lula com 49% e Bolsonaro com 45%. A rigor, isso pode significar um empate técnico e a campanha de Bolsonaro está comemorando. Pois é, mas também tem que pensar duas vezes antes de comemorar. Já vamos entender por quê. Primeiro, vamos para a manchete aí do G1, Ana? Está lá contigo? Tá, vamos lá. Data Folha. Lula tem 49% no segundo turno e Bolsonaro 45%. Pesquisa foi feita entre segunda, dia 17, e essa quarta-feira, dia 19. Margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 52% dos votos válidos e Bolsonaro 48%. Resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. A diferença dos candidatos está no limite da margem de erro, competista em vantagem, diz o Data Folha. Muito bem, então as informações, as mais básicas a respeito do G1. Obviamente, essa pesquisa traz muito, muito mais informação, muito, muito mais número, incluindo rejeição, etc. Mas aqui a gente vai tentar ver o lado positivo e o lado negativo dessa mais nova pesquisa. Primeiro, negativo para a gente, né? Que é a oposição ao Bolsonaro e quer ver se governo militar acabar. Vamos lá. Qual é o lado negativo? A campanha do Bolsonaro está comemorando porque, de fato, isso poderia ser considerado um empate técnico. Embora o empate, de fato mesmo, seja muito improvável. Vamos ouvir o Josias do UOL. Um não empate técnico neste momento na pesquisa Data Folha. Fabílio, se nós observamos a pesquisa com os rigores que a pesquisa nos pede que sejam observados, eles estão em situação de empate técnico. Essa nova rodada do Data Folha levou uma empolgação ali à cúpula da campanha do Bolsonaro. E esse entusiasmo se deve ao fato de que, pela primeira vez, o Data Folha coloca o Lula e o Bolsonaro numa situação de empate técnico. São quatro pontos percentuais, separando os dois, tanto na conta de votos válidos quanto na contabilidade dos votos totais. E, quando nos votos válidos a gente exclui os brancos e nulos, né? E a margem de erro da pesquisa é de dois pontos, para mais, para menos. Então, numa situação hipotética em que o Lula estivesse no piso da margem de erro e o Bolsonaro estivesse roçando o teto da margem de erro, os dois estariam empatados. Quando esse encontro estatístico ocorre, assim, nos extremos do intervalo de segurança da pesquisa, o Data Folha considera que a hipótese do empate é menos provável. Muito bem. Então, existe a hipótese, mas ela é menos provável. E isso aí foi o copo meio vazio, né? Pode ter um empate técnico. O copo meio cheio vai ficar por conta do Toledo, que é um cara que eu sempre gosto de ouvir quando o assunto é pesquisa eleitoral. Ana, tem que olhar para a rejeição. Para os números de São Paulo, mas queria te ouvir um pouquinho mais ainda sobre essa questão nacional. Você tem uma observação a fazer? Tenho. Eu queria repetir que a gente previu que isso ia acontecer e isso aconteceu, então a gente não deve encarar como uma surpresa, né? Agora, não significa que encostar é o primeiro passo para virar. Pode ser ou pode não ser. O fato de a avaliação ter parado de melhorar e o ruim e péssimo ter parado de cair é ruim para o Bolsonaro. Talvez ele já tenha chegado num teto, porque, vamos lembrar, a rejeição a ele ainda é maior que a rejeição ao Lula. Isso é um fato fundamental. O meu favoritismo hoje, dado ao Lula, vem desse dado. 50 a 46. Rejeição ao Bolsonaro, 50 ao Lula, 46. É uma diferença pequena, ela diminuiu, porém, parou de diminuir agora, recentemente. Então, meu favoritismo para o Lula vem daí. O Bolsonaro, ele errou muito, acertou muito, mas errou muito também. E esses erros podem custar a ele, porque esse eleitor nordestino, o eleitor preto, o eleitor pobre, as mulheres, essas pessoas, elas têm o geriz ao Bolsonaro, não todas elas, obviamente, mas a maior parte delas, com razão, pelo Bolsonaro ser quem ele é. Então, é acreditar que essas pessoas, e as pessoas razoáveis, evitarão uma catástrofe, que é o que a gente está falando, no final das contas. Gostei, gostei. Gostei muito da clareza ali a respeito da potencial catástrofe. Falaremos mais sobre isso. O que acontece se Bolsonaro for releito? Então, está aí. A gente viu os números do Datafolha, a gente viu o copo meio vazio, a gente viu o copo meio cheio. E o Lula, o que tem a dizer sobre a pesquisa mais recente? Eu comento pesquisa porque eu não vi a pesquisa do Datafolha, ontem eu cheguei tarde aqui no hotel. Mas eu estou informado da pesquisa, e eu acho que a pesquisa serve apenas para nos alertar. Falta pouco mais de uma semana para a campanha. Acho que nós estamos disputando aquilo que é o chamado voto de abstenção, o voto das pessoas que não foram votar, o voto de pequenos setores da sociedade, porque a eleição está muito parelha, ela está muito disputada, tem muita gente definida, e fica cada vez mais apertado o número de pessoas que a gente tem que convencer a votar nos candidatos. Eu estou certo que nós vamos ganhar as eleições. É importante que a gente reconheça a capacidade do exército miliciano dele de fazer os enfrentamentos na rede social. Eu acho que a gente não tinha cultura, a gente não tinha experiência, o Brasil não estava habituado com isso. E tem boato aí de várias pessoas que dizem que a equipe do Beno veio para o Brasil para tentar ajudar na última semana o nosso adversário. De qualquer forma, Marcelo, eu acho que, mesmo assim, nós vamos ganhar as eleições. Eu acho impossível ele tirar a diferença numa semana, mesmo fazendo as loucuras que ele faz, as mentiras que ele conta, e criando os casos que ele escreveu. Nós vamos continuar com a nossa campanha do jeito que a gente estabeleceu, que é fazer o segundo turno. Muito bem, então a gente ouviu aí três vozes. A gente ouviu o Josias dizendo que pode ser que a gente já tenha um empate técnico, embora seja improvável que esse empate seja um fato mesmo. A gente ouviu o Toledo dizendo ali que a rejeição é um fator importante e o favoritismo do Lula está mantido. Por fim, ouvimos o Lula dizer que, mesmo que a tendência fosse de aproximação e posterior ultrapassagem, não haveria tempo para que essa ultrapassagem se consumasse. Tudo dito, Ana, tudo informado. Então, essa perspectiva matemática aí, de quanto é possível o Bolsonaro crescer, e olha que ele está, assim, enfiando dinheiro no chamado orçamento secreto, aí vamos ter que usar os termos do Janones, ele está pegando o seu dinheiro, o seu dinheiro dos impostos, e está despejando em político do Centrão, despejando em prefeitura, despejando nas cidades, para ver se consegue aí algum tipo de favorecimento neste finalzinho de campanha. Então, ele está desviando o dinheiro, basicamente, tirando de tudo quanto é programa, de tudo quanto é lugar, deixando tudo quebrado para tentar garantir a própria reeleição. Mas vamos lá, mesmo com a... E usando toda a máquina possível, né, do governo para isso. E regularmente, diga-se, passagens, enfim. Então, mesmo com todo esse esforço, a gente tem análises que dizem que, matematicamente, não há tempo para haver esse crescimento. Mas, é claro, qualquer pessoa com estômago, neste momento, fica preocupado, né? E a gente não queria ficar nessa tensão, mas é isso, estamos aí. O que a gente pode fazer a respeito disso? Continuar trabalhando para informar as pessoas, continuar conversando, falando, mostrando o que está acontecendo, compartilhando as informações que a gente tem, de acordo com os grupos onde a gente participa, né? O tipo de informação que vai para qualquer lugar, para cada um dos lugares, de acordo com o público específico. E é o que dá para fazer, né? O que não dá para fazer é entrar numa de desespero também, né? E, assim como não dá para entrar num clima de já ganhou, não dá para entrar num clima de já perdeu também. É preciso continuar o trabalho, todo mundo sabia que ia ser apertado. Então, não tem muita surpresa nisso, não. Enfim, tentar manter a calma, né, gente? Matematicamente, eu acho que o mais racional seria acreditar que a vantagem do Lula se mantém, não há precedentes para isso, mas, de novo, não quer dizer que não se precisa trabalhar ainda nessa última semana, como nunca, como nunca.